E daí nesse filme do Buzz Lightyear fizeram uma acomodante ser LGBT mas tem um cara que não assistiu Buzz Lightyear e tá achando de só agora a Disney vai fazer um filme homofobia eu tenho um pouco você tem um pouco você sabe o que que é isso tá ali sim mas o que eu tenho muito mais é fobia do mar eu sinto que vai ter um bicho gigante lá dentro